Opa, já começou! Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Tablet XP, eu casei aqui. Hoje eu vou trazer um pouquinho do Black Clover pra vocês aqui, joguinho pra Android. E o jogo até já começou, nem sabia, mas ele já tinha começado. Ele é um anime. Um animinho japonês, estilo japonês, meio que chuninho. E, cara, olha que bonito. Tá, beleza. Ao contrário do último vídeo que eu trouxe, esse daqui tem uma certa ação. E mesmo que ele seja assim, ele tem já uma adversidade bem legal aí, cara. Olha só pra vocês verem que legal. Tá, verifique a ordem dos próximos turnos por meio da linha do tempo da batalha. Se o inimigo tiver uma velocidade mais alta, pode atacar de forma consecutiva. Legal. Não sei o que significa isso, mas legal. Cara, muito legal, cara. Bom, galera, eu, a Ziem e o Zigren, né? Voltamos a gravar vídeo aqui pro canal. E se vocês puderem dar uma dica pra gente, falar aí pra gente o que a gente pode melhorar, sejam bem-vindos a deixar nos comentários aí, tá? Ajuda a gente aí, fala o que a gente pode estar melhorando pra gente trazer mais vídeos legais pra vocês aí. Tá bom? Nossa, mas que louco. Nossa, cara, que efeito, velho. Até que finalmente ele derrotou. E quando terminou, o mundo era um lugar bem mais promissor que jamais havia sido. A noite longa terminou por fim, pois o mago trouxe a alvorada para o mundo. Massa, então aquele dali não era o joguinho ainda, era só uma historinha. Bom, pra quem não, pra quem tiver interesse em saber, eu tô jogando pelo computador, pelo, o, 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 emulador, Lodge, qual que é essa mata? LD. LD o quê? LD player, tá, galera? Não tô usando o bluestack. Eu gosto de usar o LD player. Né, sister? Mãe, você está aqui, agora mesmo? Sim. Esse jogo de androide é um jogo de androide, cara. Se eu tentar colocar isso no meu celular, ele explode, eu acho. Mãe, você é um jogo de androide? Você é um jogo de androide, né? Fogo de androide, eu quero ir, viu? Sim, eu vou ter acabado. Onde está você? Você é uma matéria! Você é uma matéria. E começou o jogo agora, vamos ver aqui opções primeiro, ele tem opções de idioma, ele tá em português, idioma de alto, inglês e japonês, eu vou deixar o japonês, o japonês é mais legalzinho, ele já tá em português mesmo, então vamos deixar em japonês. Então algumas áreas apresentam campos concentrados de mana, onde ocorrem diversos fenômenos mágicos, nossa, 10 anos depois, o cara lá, o cara arando a terra, tipo estilo lanterna verde misturado com Harry Potter, o que é isso? O que é isso? De novo? De novo? De novo? Agora começou o jogo, vamos ver como é que vai fazer pra controlar no teclado. No teclado, use um joypad virtual. Tá, eu acredito que eu tenho um comando aqui pra jogar pra mudar a visão da tela, né? Mas se tem outro rum, vamos lá. Mas eu vou ser rei mago, aí vou me tornar... Ah, cara, mudou o tempo de ler de novo. Ah, cara, eu vou pular essa cena aqui, depois a gente vê mais um pouquinho, fale com Yuno. de novo! De novo, Vá! Por favor! Tá, cara, eu até quero ver a história, mas para o vídeo não ficar muito longo, muito chato aqui, eu vou ter que cortar, cara. Babilosa, a história de Asta e Uno do Vilarejo Rede começa agora, beleza. Iniciar tarefa, participar da cerimônia, mais conversa, pelo visto. Tá, então vamos lá, tem mais quatro fases ainda, quatro ou três fases ainda, trancado, acaba dando tempo. Tá, vamos pular de novo o jogo, vamos continuar pulando. Eita, que difícil, cara. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ah, se clicar na tela você vê o vídeo, tá vendo? Tá, finalmente a gente vai ter uma batalha aí, pelo menos a batalha inicial, né, cara? Com certeza não vai ter muita coisa, mas vamos lá ver. Cara, já quase destruiu o meu personagem. O que é para fazer aqui? Oh... A... O que é uma espécie de ataque? Isso é... O que é uma espécie de porta fora da cidade? Apenas... Não é como estou comendo o corpo... Não é verdade, cara? Não é nada... Eu tenho que saber a quantidade de energia dos que ele enfrenta, mas... Você não tem nenhum ser prazer Você não pode fazer isso neste mundo Whatever you like, não pode dar de acordo? Você é um desafio que você está vivo Oi, quem é o desafio? Você não é o desafio Você... Asta é meu rival! Vá... Vá... Ah, ainda não! O que é isso? Não sou eu da fé, esperança e amor de você. O que é isso? Existe esse Grimo. 3 fogos de Hany, todos os seis anos que a gente tem de ser feliz, alegria, esperança e amor. 4 fogos de Hany, Ah, mas isso daí com certeza tá, isso daí já era de se esperar, né? Pelo menos a maioria dos desenhos da Truck Row lá, os caras tudo tem demônio dentro dele, velho. Ah lá, vou pegar a correntinha agora primeiro. Tá, Max pode utilizar P.E. para ativar suas habilidades. P.E. para ativar suas habilidades. Morreu pra ativar seus habilidades. Morreu pra ativar sua habilidade, velho... Estou叔i com muita raiva, seu Não, não é? Olha só, olha só! Não tem nada de vergonha, mas eu vou fazer o que é muito importante! Certo, 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 certo! Você está ajudando... O que é que você quer? Você vai sempre me derrubar a sua conta... Asta, a janela, você lembra? Eu já lembro de mim mesmo. Eu pensei que eu não me lembro de ser loucura. Não tem um gosto de lidar com a rival. Onde vai ser o poder? A gente vai! É, mais uma historinha clássica de Naruto e Sasuke. Sempre, né, cara? Bom, galera, fica assim então. Jogo massa pra caramba. O novo mago se juntou a você. Ah, é o malucão. Atacante Juno, treva de quatro folhas. Paranagen SR. Pagina de habilidades... Beleza. Confirmar. Incrível, os magos são assim tão poderosos. Beleza. Skip, skip, skip. Mago. Informações do Mago. O personagem principal é um SSR. Não, nada a ver com o que eu falei. Tutorialzinho. Básico. Esse é o mapa. Pô, legal o mapa, cara. Legal. Tá, o mapa é um mapa como se ele fosse mundo aberto. Difícil pra caramba mexer pelo controle aqui. Ó, tem um urso ali na frente. Mas eu não vou clicar nele agora não. Eu vou tentar ver se eu consigo ver o gráfico desse jogo. Não dá pra mexer no gráfico dele, cara. Vamos batalhar com esse urso aqui pra ver. Só pra gente ver o amigo dele. Deve ser um pedaço. Os dois são SR. Há muito tempo havia uma raça pra ver... caramba, mas não deu tempo de ler de novo. Após usar uma habilidade especial de Uno do Trevo de Quatro Folhas para incapacitar inimigos, você pode usar a habilidade 2 da Diasta, da Vontade de Ferro para atordoá-los. Então vamos lá. Cara, para que que eu vou atordoar os cara? Já explodiu todo mundo. Beleza, vamos lá, incapacidades agora. Nossa, o cara é um apelão, velho. Você é louco. Cara, assim, é tipo a batalha dele, é tipo um Summon Wars. Tem os três fasezinhos no final boss. É bem parecido, lembrou bastante Summon Wars. Olha lá, ataque normal. Morreu o urso. Cara, eu achei que o urso ia dar trabalho, mas beleza, né? Morreu o urso. Morreu o urso. O urso era dos bravos Os bichinhos do início lá Deu mais trabalho que o próprio boss Mas beleza, vamos lá Tá, eu vou finalizar aqui Vou chegar até o vilarejo e vou finalizar O rei mago atual ajuda Nossa senhora, não deu tempo de ler de novo Seis meses depois Tá, beleza, e é isso galera Voltamos no início Um jogo excelente aí pra passar o tempo Pra quem gosta de jogo do Android Cara E dá pra jogar no PC também Pelo emulador Um jogo bonito, tem uma animação Bem legal, parece ser bem Legalzinho de jogar, e é isso aí Beleza, grande abraço pra vocês aí Fica a dica nossa aí, valeu, fui Tchau Tchau